E aí galera, beleza? Aqui é o Fernando, estamos gravando mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje vai ser um pouco diferenciado Que a gente tá indo num evento, rapaziada Lembra o upgrade lá do som que eu fiz, que eu coloquei as cornetas É pra ir no evento, e é hoje Então, graças a Deus deu tudo certo Consegui fazer tudo que eu queria fazer no som O dia tá muito bom É, cara, tá perfeito E esse evento vai a treme-treme, rapaziada Então eu não podia faltar, né? Esse evento vai ser aqui em Pedro Juan Cabalheiro No lado do Paraguai Pra quem não sabe, eu moro em região de fronteira Moro na cidade de Ponta Porã E é a fronteira seca com o Paraguai Então pra chegar ali é só atravessar a rua Já era, tá no Paraguai Tô levando o alto-falante de 21 polegadas E é esse som aí que eu tô levando Eu queria tá levando minha carretinha, né, gurizada? Que vocês tão ligados aí, os 4 de 15 hard power lá Eu queria montar na carretinha, mas Infelizmente eu não consegui montar ainda Falta verbo Mas se Deus quiser, no próximo, nos próximos Vai ter outros aí, a gente termina até lá E a gente já vai indo com os 4 de 15 também, né? Porque eu vou ir contra a mala também, gurizada Quanto mais são, melhor Então como eu falei pra vocês aí nos vídeos anteriores Eu consegui colocar o som na Paraty Cara, certinho Então no vídeo de hoje vocês vão ver Tem um vídeo aí que eu compartilhei com um colega meu aí Ele compartilhou, né, que tá o som já na Paraty Mas eu tava fazendo alguns testes, ajustando algumas coisas Alguns fios E agora tá definitivo Agora já ficou top Então a gente vai Daqui a pouco Já vou voltar lá na entrada do evento Lá pra mostrar pra vocês como que tá Então Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje Eu acho que vai ser Um dos melhores vídeos do canal, hein? Não quero a mala da segunda Pode entrar ali, será, Marcos? Pode ir lá pra lá pra lá Você que sabe, tem pra lá pra lá Parece Não quero a mala da segunda Ah, criança Reboque G2 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 Vamos lá. E aí rapaziada, sonzeiro do parceiro ali ó, bem arrumadinha, top 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 hein, instalação perfeita, show demais Já que tu quer então toma, já que tu quer então toma, já que tu quer então toma, eu tenho E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que fica no reino é o que fica com a sua unha na roupa da cabecinha Eu acho que mole tudo na cacuinha O que fica no reino é o que fica com a sua unha na roupa da cabecinha Olha rapaziada Você tá maluco? Vou com a criança acorda Eu acho que mole tudo na roupa da cabecinha Eu acho que mole tudo na roupa da cabecinha Eu acho que mole tudo na roupa da cabecinha Eu acho que mole tudo na roupa da cabecinha Eu acho que mole tudo na roupa da cabecinha Eu acho que mole tudo na roupa da cabecinha Eu acho que mole tudo na roupa da cabecinha Eu acho que mole tudo na roupa da cabecinha Eu acho que mole tudo na roupa da cabecinha Eu acho que mole tudo na roupa da cabecinha Eu acho que mole tudo na roupa da cabecinha Caminhão para a terra 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 E aí, rapaziada, vamos ver o módulo aí do parceiro Ó, alta voltagem Ó os módulos aí que estão empurrando os palantes, rapaziada Ó, alta voltagem 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 Fute! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Com licença E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.